Olá pra você de casa, do trabalho, onde quer que esteja, junto comigo estamos mais uma vez aqui pelo canal 26UHF, a nossa gloriosa TV Indaiá, com mais um Papo Livre. Obrigado pelo carinho da sua audiência, acompanhando toda a nossa programação. E o Papo Livre de hoje traz aqui John Camargo, ele que é cantor, começou aos 22 anos, começou na igreja, aliás, antes dos 22 anos, e o músico Rafael Viana também o acompanha no programa de hoje. Gente, obrigado por estar aqui. Obrigado a você, prazer imenso estar aqui. John, fala um pouquinho da sua carreira, você começou como? Eu comecei cantando na igreja, aqui em Detuba mesmo, em Taísia, ali na Santa Terezinha, e dali surgiu a vontade, eu sempre cantei lá, e depois de 4 anos cantando lá, eu comecei a engajar no sertanejo, influência dos meus avós, que sempre cantaram. Você tem, o seu lance é o sertanejo de raiz, ou você tem mais alguma coisa assim, você tem um segmento específico, ou você faz de tudo um pouco? Não, de tudo um pouco, desde o raiz até o sertanejo mais universitário que o pessoal fala, né, a gente faz tudo, mas é gostar e gostar. Você já faz showzinhos em bares, essas coisas, como é que é? Sim, em barzinho, estamos pegando algumas casas de show também, está com o produtor Júnior Costa, que está vendendo o nosso show, então, estamos fazendo um barzinho. Já tem algum trabalho gravado? Já tem alguns clipes, tem dois clipes que estão no YouTube, um da música Nocaute do Jorge Matheus, e outro da Anjos Cantos do Jorge Matheus também, que eu sou bastante fã. Legal. Vamos fazer uma música aqui, para o pessoal de casa conhecer o seu trabalho. Beleza, vamos de nocaute. Vai lá. Um, dois, três, quatro. Olha aí, o mundo virando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí, o meu coração indo contra a razão Então, o sentimento não se desfez Ecai, quando te vi, a paixão veio à tona Fui a nocaute e beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou, a vida mudou Mas eu continuo o seu Ainda sou o mesmo Boa, apaixonado Se eu estou errado, não quero nem saber Eu só sei que a vida é mais colorida Com você, com você E aí, nocaute de Jorge Matheus Legal, você tem música própria? Estamos, já estamos gravando uma música própria já Logo vai estar soltando Mas como é que é a parceria? Você fez sozinho? Sim, essa aí tem parceria com o Estúdio Coros Que é o pessoal que produz os vídeos e tudo E com o Rodrigo Marco Aqui de Netuba mesmo Fica ali na frente do PagMenos Pode passar o número do pessoal Felipe, 998390020 Ou Rodrigo, 99718594 Esses dois são da? Da produtora Estúdio Coros Eles produzem, gravam vídeo, fica bem legal Bacana, bacana O Rafael, e você é professor de música também? Também Passa o microfone para ele lá Olá, tudo bem? Tudo beleza? Fala um pouquinho para a gente Como é que funciona você dar aula de violão? Exatamente Aula de violão, guitarra também Na escola Muzique Que fica próxima ali do Parque Ecológico E o pessoal pode estar comparecendo lá Que nós estamos com um trabalho bem interessante lá Legal, tem dia, horário? Como é que funciona lá? Não, o aluno aparece na escola Pergunta como é que é a disponibilidade E a disponibilidade dele A gente encaixa ele no melhor olhar que foi para ele Tá, você tem o telefone lá? Tenho Pode escrever, na verdade É um número que tem no WhatsApp Então pode escrever para o 011-964-489744 Legal Bom, vamos cantar aí mais uma Faz mais uma música para a gente aí Para a gente conhecer o seu trabalho Vamos lá, vamos de recaídas Henrique Juliano Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chore quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação Sei que não vai ser fácil amar outro alguém E hoje Mesmo separado Sinto que teu corpo ainda é meu Às vezes me escondo E faço de tudo Pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes Sopro bem as recaídas Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar da memória E nessa fraqueza Ter força Pra fazer com que Essa nossa história Não passe de passado E fique Da porta pra fora Se eu pudesse te apagar A minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro De nós dois O meu coração sempre chora É sempre a mesma história É isso aí Maravilha Você está dizendo Os seus familiares eram músicos Ou eles só cantavam em casa? Como é que é isso? Sim, o meu avô era seresteiro Serenado Fazia os bailinhos Lá no interior mesmo De onde eles vieram? Eles vieram de Álvares Machado Interior de São Paulo Interior de São Paulo Sim, moravam em sítio e tal Que região é Álvares Machado? Ah, fica próximo Presidente Prudente Aquela região da Alta No Noroeste Paulista lá E cresci escutando Mora de Viola Tinha uma carreira Tudo que é bom, né? Esqueci Legal E como é que foi Esse lance de você sair aí E resolver que você ia cantar? Quem que te incentivou mais aí A botar a cara e cantar? Então, eu sempre fiz aula com o Maurício Lima, né? Aula de canto E fiz aula de violão também com ele E viola com o Léo Então sempre foi Eu falei, ó Eu tenho um sonho e tal Eu cantava na igreja algum tempo atrás E ele falou, não Vamos pra cima então Que você tem talento Tem como chegar E aí, quando foi o seu primeiro show? O primeiro show foi no barzinho do Dedim Participação com o Léo Zé Vitor e Ricardo Foi uma participaçãozinha rápida Mas foi Quando isso? Foi legal Foi acho que no começo No meio do ano passado Tá bem recente É bem recente Sim, sim Qual a sua expectativa com essa Com esse meio aí? Porque a gente sabe que não é um meio fácil Sim E como é que você encara esse desafio? É, tem muita gente boa Começando agora Mas eu tô vendo com bastante humildade É meu sonho Tô correndo atrás Mas é Nada de Pensando muito longe Tô vivendo a cada dia Um passo de cada vez Isso, um passo de cada vez Tá indo Bem legal Fazendo os vídeos com o Estúdio Coros Pegando um showzinho Tô indo Bacana Aos poucos Você tá fazendo vídeo de que música? Agora a próxima música Vem uma música própria Que é a composição minha Com o pessoal do Estúdio E com o Felipe Marcos Rodrigo Marcos, desculpa E... E tá soltando Daqui a mais um mês Já solta já o clipe A música e tudo Dessa música que você tá fazendo Isso, que a gente tá compondo junto Legal, vamos ouvir então Essa aí A gente trouxe outra A gente trouxe a Anjos Cantam Que a gente gravou o clipe Tá bom Pode ser ela? Pode ser, olha O que você quiser Vamos começar Linda, ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar Nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Numa cama dormi de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor Legal Só tem um clipe lá no YouTube Aliás, como é que a pessoa acha você aí nas redes sociais? Bom, o Facebook tá John Camargo Instagram tá John Camargo Oficial E YouTube também, John Camargo Oficial Procurar lá e vai ter o teu clipe lá Bom, vamos repetir os telefones de contato seu? Beleza Quem tá vendendo o show O assessor meu é o Júnior Costa Que inclusive tá no Mato Grosso lá Tentando umas casas de show nova Legal Semana lá O telefone dele é o 97412-9303 Vou repetir 97412-9303 Esse é o do assessor Quem vende o show Que faz o show Que promove os shows pra você Correto Beleza então Gente, obrigado pela participação no programa Foi um prazer tê-los aqui E volte outras vezes Sim, prazer enorme, obrigado a oportunidade Pra quem tá começando agora é super importante, né? Legal Muito obrigado Bom, bom ter vocês aqui Não saia daí Daqui a pouquinho eu volto com mais um convidado Aqui no nosso Papo Livre Pela APK eu volto já já